Música Tá começando mais um DicoTV, lembrando que o nosso programa tem a parceria com o Estúdio 21, com o curso de Música e Tecnologia da UFSM e com a TV Campos. Pra compor o nosso cenário, a gente tem o apoio da Ilumine e da Emessu. Bom, e hoje a gente tem aqui com a gente a Luisianas, o Pablo e a Miri. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Vocês já estiveram aqui em 2015 no Juque e a gente queria saber o que mudou de lá pra cá na Luisianas. Bom, mudou bastante coisa daquela vez pra cá, tanto que a gente até disse que a gente quer voltar no Juque, que tem muita coisa que mudou. Começa aí, Pablito, texto de integrantes, som... Foi em 2015, a gente teve duas trocas de integrantes, mudamos o guitarrista e baterista. Na bateria saiu o Luquinhas e entrou o Thiago, que tá conosco até agora, não sai mais também. E na guitarra e voz saiu o Vitor César, o grande Vitor César, e entrou o não menos empoderado, importante, Cassianinho, também na guitarra e nos backing vocals. E agora também, em 2017, tivemos uma outra troca de baixista, né? Saiu o Raoni Marique e entrou o Bruno Gomes. E também, assim, de 2015 foi quando a gente começou a compor sons autorais, porque a banda surgiu em 2012 com uma ideia mais de... presenciosa, assim, eram amigos, tinha terminado duas bandas, a gente juntou pra fazer uma banda pra tocar música soul, disco e tal. E aí, só que em 2015 a gente começou, né, nas composições, e a gente tinha duas músicas, né, que a gente lançou em 2015, que foram gravadas com a primeira, né, versão da banda. E agora, de lá pra cá, então, mudaram integrantes, mudaram até o estilo das músicas um pouco, assim, né? E de duas... a gente tinha duas músicas, hoje a gente tem 16 músicas nossas, né? Eu nem diria que o estilo das músicas mudaram, porque a gente só tinha duas músicas, né? Então, na verdade, tinham duas músicas compostas por mim e pela Miri, basicamente. O Vitor também participou da composição The Hope. E depois, com a entrada do... o Fetter, teve um... o nosso tecladista e produtor do disco, teve um insight e compôs ali, acho que em poucos dias, ali em um mês, teve uma produção de 10, 12 músicas. Então, naturalmente, teve essa diferença de estilos, mas é um processo de amadurecimento, né? Nem acho que chega a ser uma mudança brusca, assim. Música 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 Vocês falaram de processo de composição, como é que está esse processo mesmo? Vocês que estão compondo, vocês... toda a banda faz em conjunto, alguma pessoa em específica, mas vocês mesmo, é a banda que está envolvida nesse processo todo de composição? Sim, é, é bem variado, né? Na verdade, tem algumas músicas que foram compostas mais por mim e pelo Pablo, assim, né? Eu geralmente, acho que das 16, acho que são 7, são minhas, eu acho. Letra e melodia, né? Eu geralmente faço a letra e já a melodia, e daí passo para os meninos fazerem arranjo e tudo mais. Tem algumas músicas, né? That's why, foi uma que o Pablo chegou com o riff, e daí a gente colocou a letra e melodia e o restante depois. E as que o Rodrigo compõe, né? Que foram as que a gente gravou aqui no programa, as três são do Rodrigo, ele já, como ele é multi-instrumentista e ele é formado em produção musical, ele já nos manda a demo, assim, já... Ó, galera, compus um som aqui, ele já manda o som gravado em casa, assim, né? Com a voz, com bateria, com teclado, com tudo, assim. Então, os sons que ele faz, geralmente, não é, não rolou ainda algum... Não, acho que Hey Sister, né? É uma das músicas, assim, que foi uma música que todo mundo botou a mão, assim, desde o início, que surgiu num ensaio. A maioria é alguém, tem a ideia, começa e apresenta pra banda daí finalizar e tal. Geralmente é por aí. E dessas composições que vocês fizeram, tem alguma especial que vocês queriam falar dessas? Antes, vocês disseram que tinham duas, agora sim, 16. Tem alguma que vocês queriam falar, assim, especial? Ai, deixa eu passar. Ou todas têm um significado? É, acho que todas têm um significado especial, né? Talvez, assim, mais... Mais... Um significado mais profundo, possivelmente, seja Hope, que é uma das que a gente gravou da outra vez que a gente veio aqui, versão, né, que foi uma música que a gente fez pra uma amiga nossa, que acabou falecendo, ela tava no hospital na época e a gente conseguiu gravar e mandar pra ela ouvir e tal, foi bem legal. Ela não voltou pra casa, mas a música fala disso, que a gente tava esperando ela voltar e tal. E é uma das mais tocantes, assim. Mas as outras são, né, as músicas agora do disco, assim, são mais pra cima, mais alto astral, assim, eu acho a maioria, né? Eu acho que a gente vai falar do disco daqui um pouco, né? Mas é que a gente também tá num processo, apesar de já vir tocando essas músicas, sei lá, quase um ano aí, de tá descobrindo elas, né? Esse processo de entrar no estúdio também é um processo um pouco de descoberta das músicas, porque ali tu consegue ouvir direitinho como cada instrumento tá soando, né? Às vezes, no ao vivo, tu tem uma outra impressão. Então a gente também agora vai se relacionar de uma outra forma aí com essas canções. Talvez aí daqui um pouco a gente tenha mais três ou quatro super especiais aí também pra falar. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E essas composições novas agora fazem parte do novo álbum Que vocês estão produzindo E que foi financiamento coletivo que começou no início de 2016 Foi essa, mas foi o finalzinho. E aí E aí E aí E aí Que lotou assim, que lotou assim no teatro, aquilo foi um, foi um, foi um, foi um, uma força que a gente sentiu assim, ah, o pessoal, e foi um show todo autoral, ah, o pessoal quer ouvir os nossos sons, vamos investir e tal, porque quem é músico sabe o quanto é difícil essa vida de músico, né? Não tem muito incentivo mesmo, os cachês não são bons, enfim, é, a gente faz porque a gente ama muito a coisa, né? Mas aí aquele show, assim, no teatro meio que fala, não, vamos lá galera, o pessoal tá curtindo o nosso som, vamos seguir. E aí a gente, já vários artistas aqui da cidade já tinham lançado campanhas de financiamento coletivo e a gente falou, não, acho que se o pessoal conseguiu a gente consegue também, vamos lá. E aí a gente lançou em outubro do ano passado, né? E foi até janeiro de 2000, agora de 2017 e foi, foi muito legal, assim, claro, chegou a dar um pavor ali, né? No início de, no início de dezembro ali faltavam 15 dias e a gente tinha tipo 52%, assim, ai meu Deus, não vai dar, vamos já, a gente já tava, ai, como é que vai ser o plano B, vamos fazer menos músicas, não vamos fazer clipe, porque financiamento também contava com clipe, né? Conta ainda, claro. Mas, como todo brasileiro, né? O pessoal deixa tudo pra última hora, então, quando a gente começou a fazer contagem agressiva, falta um dia, aí o pessoal começou, assim, a contribuir e a gente ainda conseguiu uma prorrogação com o Kikante, que era o site que a gente escolheu pra fazer e daí foi até janeiro, daí a gente acabou chegando lá, né? Fechou. Fechou, chegamos na meta, foi, mas foi bem emocionante, mas foi muito legal também, né? Saber que as pessoas abraçaram o projeto, né? Enfim, e quiseram participar, a gente chegou, na meta, e agora a gente tá aí devendo o disco e as recompensas pra todo mundo. Até vamos aproveitar o espaço, porque uma desculpinha aí pro pessoal que participou, infelizmente a gente teve alguns imprevistos, tá, galera? Mas tá sendo tudo produzido com muito carinho, tá? A demora só vai melhorar o produto, fiquem tranquilos. É, que a gente foi meio otimista demais quando colocou a data de entrega das recompensas, assim. Fomos eu e o Atílio, que é o nosso produtor, a gente tava lá em casa, colocando a campanha no ar, tá? E daí tinha que colocar lá a data de entrega das recompensas, e a gente, pô, estamos em outubro, a gente vai começar a pré-produção ali em novembro, acho que em março, não, vamos colocar em março. Nossa, mas aí a gente não contava com nenhum imprevisto, todos os imprevistos aconteceram, então a gente recém começou a gravar, né? Mas imprevistos bem positivos, na verdade, assim, a gente, o estúdio que a gente ia gravar, que a gente tá gravando com o Vini, ele tinha um estúdio aqui em Camobi, ele construiu um novo estúdio, muito mais adequado, uma sala muito melhor, um estúdio lindo, sim, tá muito bom, o som tá muito bom, então, como eu disse, a demora vai só melhorar o produto final. Com certeza, né, e já agradecer também todo mundo que participou, que estiver assistindo aí, que contribuiu pra campanha, sem vocês, nada teria, nada seria possível, assim, esse sonho não seria possível, com certeza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Let's do it, let's do it What if you, what if you don't You can keep the light Cause I have some joy And the world will rise Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, let's do it Let's do it O que vocês tem pra nos contar sobre o álbum? Acho que deve ser uma experiência nova pra vocês Que estão se iniciando nessa cena autoral Nessa questão de estar fazendo as próprias músicas como é que tá no estúdio como é que tá toda essa questão do que vocês tão fazendo agora ai, tá sendo bem legal, pra mim assim, desde que eu comecei nessa vida de cantar é a primeira experiência mesmo totalmente, já tinha gravado uma música com uma banda, duas músicas já com a Luiz e Anas, mas um disco é uma coisa nossa é outro processo, o Pablo já tem um pouco mais de experiência, né, mas agora no momento a gente tá nas gravações da bateria primeiro, né, então daí é mais a gente vai lá assistir mas é mais o Tiaguinho que tá na missão ali, né, a gente fica dando um apoio que mais a gente tá fazendo, Pablito? Eu acho que assim, de uma experiência assim de entrar em estúdio mesmo pra gravar um projeto mais extenso assim eu acho que tirando o Rodrigo Fetter, que é o nosso tecladista e produtor que já tinha gravado um disco com a banda Rasta Blues eu acho que é a primeira vez aí de todo mundo eu já tinha gravado algumas canções mas sempre um EPzinho aqui o máximo que eu tinha feito é entrar em estúdio pra gravar seis músicas pro EP de uma outra banda que eu tinha então tá meio que sendo assim o primeiro filho de todo mundo assim, tá sendo super então tá todo mundo curtindo assim a gestação tamo bem no início assim como a Miri disse agora ter esse processo de gravar primeiro as baterias e tal então tirando o Tiaguinho e o Fetter que tão trabalhando botando a mão na massa mesmo a gente tá mais de espectador por enquanto é, a gente eu trabalhei mais junto da da produção das guias né que a gente grava a voz e as guias pro pessoal poder gravar o resto isso aí a gente terminou mais ali no início do ano e aí agora então é bateria depois baixo depois os outros instrumentos por último daí a voz e tudo mais ainda vai demorar um pouquinho pra finalizar o processo isso eu queria agradecer vocês por terem por terem se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente de novo eu acho que foi muito legal ver a evolução que vocês tiveram nesse tempo em dois anos assim então é sempre legal tá atualizando né porque a gente também a gente era um pouquinho mais menorzinho é eu acho que foi a evolução acho que da banda e do programa né o programa era um formato reduzido aquela vez era lá na Facos né que era gravado e aqui acho que a gente acho que eu assisti o da Bantana mas eu disse eu quero ir lá porque daí era aquele baita estúdio toda a banda podendo participar e tal então pra gente olha só chamar que a gente vem de novo então obrigada pela presença de vocês o Duke TV fica por aqui não esqueçam de se inscrever no nosso canal no Youtube e também acessar e nos acompanhar na nossa página no Facebook até o próximo programa Tchau 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 Tchau